Galera, ó, tô com o Douglas aqui, da T2 da PRF 2022, lá de Japeri. Perguntei até do trenzinho de Japeri, falou lá, o nosso final lá. Tá ajudando quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos. E vai pra onde agora? Brasília. Alô, você foi pra Lugan? Ih, já caiu lugar bom, né, cara? Tamo junto.